Você quer saber por que minhas panelas estão aqui no varal, dona de casa? Me acompanha que eu vou te mostrar qual o segredo para elas estarem aqui. Para de se enganar, dona de casa, com receita milagrosa, com produto aí caríssimo. Hoje eu quero te ensinar como você deixar suas panelas assim, como se fosse de loja, usando apenas uma receitinha bem simples que eu vou te ensinar agora. Tá aqui, dona de casa, sua panela tá dessa forma aqui, ó, crostada, preta, que não sai de jeito nenhum. Você sofre esfregando, não vai mais precisar disso, nem gastar produto caro, passar a hora quebrando suas unhas aí, desnecessário, negativo. Você vai usar apenas essas duas coisinhas aqui, ó. Uma colherzinha de bicarbonato, só isso aqui, ó, bicarbonato, que mais? Esse brabão aqui, ó, o cifa, só isso aqui, um pouquinho de cifa, uma colherzinha de cifa é suficiente, olha só. Fez isso aqui, já tá pronto, não precisa de quase nada, agora só completa com um pouquinho de água aqui, ó. Só isso aqui, essa é a receitinhazinha básica. Depois que eu aprendi isso aqui, acabou o sofrimento. Aqui em casa, a panela fica brilhando, só com isso aqui. Acabou esse negócio de esponja de aço, esfrega, esfrega, muita cor, não precisa. Agora eu venho aqui com a buchinha, ó, normal, sem esponja de aço, nada disso, só mergulho aqui, ó, e olha só, sem esforçar pra vocês verem, sem esforço nenhum. Veja só isso aqui, ó, ó, simples assim, ó. Esse cifa, com bicarbonato, como ele é forte, olha só isso aqui, dona de casa, sem esforço nenhum, ó. Olha só, você vai passando, ó, vai saltando, tirando todo aquele queimado, olha só isso aqui. Então, se você aí já não tem muito tempo pra ficar iando suas panelas e quer ter um resultado sensacional, é só fazer essa dicasinha que eu tô ensinando pra vocês aqui. Você vai economizar tempo e dinheiro. Para de acreditar nessas fake news aí, que não sei o que, que tem que fazer isso aqui. Aqui é sem corte pra vocês verem que não tem truque nenhum. Aqui é feita ao vivo, olha só, passa aqui, ó, bem direitinho, esfregando aqui, ó. Não é pra cortar de jeito nenhum, deixa do jeito que tá aí. O pessoal vê que isso aqui funciona realmente, que não tem truque. Olha, e rende, pessoal, não precisa muito não, viu? Isso aqui você passou, ensabou muito e dá um brilho que só vendo. Agora, vamos enxaguar aqui, ó. Vocês viram lá quando eu mostrei como é que tava o resultado, né? Agora aqui eu tô fazendo a demonstração ao vivo, pra vocês verem como é que fica só usando apenas esses dois produtinhos e acrescentando um pouquinho de água. Agora, só terminar de enxaguar aqui. Pegar um panozinho aqui pra... Nem pano, pessoal, sem enxugar. Olha só isso aqui, o resultado disso aqui, ó. Vocês viram? Só usando esses produtinhos que eu mostrei pra vocês aí. Olha só o resultado, sem truque, sem nada. Olha isso, que maravilha. Então, pessoal, depois de fazer isso aqui, o próximo passo é o seguinte. Pronto, terminou. Agora você só vai vir aqui, ó. Se você não tiver um escorredor que nem eu, pra o brilho ficar sensacional, pega uma cordinha aí, um grapeador, coloca aí e pronto. Olha só o resultado das panelas brilhando. Usando apenas aquele produtinho que eu mostrei pra vocês. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.